Começando a coletiva de imprensa então com o técnico Daniel Franco, após a vitória por 2x1 aqui na Arena do União Frederiquense. Primeira pergunta do Ednei Dalasta, da Rádio Chiru. Daniel, o União mostrou determinação mesmo classificado. O grupo mostrou hoje que busca algo mais. Fale um pouco sobre isso. Bom, primeiro a gente tem que falar do jogo num todo, né? Nós já falávamos durante a semana para o grupo que nós íamos enfrentar um adversário muito qualificado. Um jogo muito difícil. O Passifundo vem de bons resultados nas últimas rodadas. Está brigando para fugir da zona de baixo, mas também com possibilidade de chegar em cima. Então era um jogo extremamente importante para eles e também não deixa de ser para nós. Mesmo nós já classificados, nós temos um outro objetivo dentro da competição, dentro do retorno, que é mantermos a nossa ponta da tabela, né? E para isso a gente precisa fazer o nosso dever, principalmente o de casa. O Passifundo fez um belíssimo jogo, nos impôs muitas dificuldades, mas nós também tivemos a tranquilidade, mesmo após o empate do Passifundo, de circular a bola, manter a nossa dinâmica e achar o momento certo para conseguirmos fazer o gol da vitória no final. Ainda a pergunta do Ednei, da Rádio Chiru, ele pede para que você comente um pouco sobre esse momento do União, que mesmo com os desfalques e mudanças de atletas, manteve a ideia de jogo e ainda conseguiu crescer durante a partida de hoje. Isso é padrão, né? Isso é um padrão de jogo que nós temos, que foi construído em cima de muito trabalho, de muito suor, de muita repetição. Os jogadores realmente se entregaram e continuam se entregando para ter um entendimento pleno daquilo que a gente propõe. E isso é mérito do grupo, né? Como toda essa campanha, como todo esse momento, nós como comissão, eu como treinador, o meu papel é passar as informações, dizer para eles aquilo que a gente acha que eu acho que é o ideal para a nossa equipe, mas são eles que entram em campo e executam, né? E estão executando de uma maneira brilhante, só tenho orgulho desse grupo de como a gente chegou até aqui. Pergunta do Douglas Cavallini, do jornal Alto Uruguai. O Passo Fundo fez uma partida bastante truncada, parando o jogo com frequência, especialmente no primeiro tempo. Isso já era esperado pela União e qual a forma encontrada para superar isso? Sem dúvida. Nós já esperávamos o Passo Fundo marcando forte, intenso, até pela situação que ele se encontra na competição, pela mudança de padrão, de comportamento do Passo Fundo após a chegada do Luizinho. E a gente esperava isso, assim como esperávamos eles afundando quatro jogadores na fase ofensiva, para tirar a nossa circulação de bola. Deu muito certo, nos propôs e impôs muitas dificuldades. Acho que em alguns momentos foram até fortes demais nas suas intervenções, nas suas chegadas. O Juiz deixou um pouco a desejar nesse sentido, mas a gente conseguiu se impor, nos impusemos a toda essa marcação, essa pressão com aquilo que a gente tem conquistado e tem mostrado, a nossa identidade, nosso padrão e a nossa dinâmica de jogo. Ainda a pergunta do Douglas, do jornal Alto Uruguai. Mais uma vez, os jogadores jovens deram uma resposta positiva. Como você avalia a evolução desses atletas ao longo da competição? Os jovens, lógico que eles têm dado um suporte muito bom para nós. Por isso que nós temos a tranquilidade de oxigenar o grupo, de rodar o grupo, de rodar o time. Porque eles, lógico, eu não me canso de falar, no início, logo que eles vieram da base, tiveram muitas dificuldades para assimilar a nossa dinâmica de trabalho. Já tiveram que se readequar fisicamente, tecnicamente, porque é difícil, é diferente aqui no profissional do que lá na base. Mas eles se adaptaram, então dando uma resposta positiva. Fico muito feliz por isso. E também eles têm um apoio total do grupo, dos jogadores mais experientes. E isso também dá tranquilidade para que eles possam entrar e dar os seus melhores. Pergunta do Lucas Faustino, da Rádio Luz Alegria. Daniel, o União teve hoje um domínio maior no primeiro tempo, teve conclusões de fora da área, mas conseguiu entrar pouco na área do adversário. Já era esperada essa dificuldade e por isso a opção pelo Gabriel para jogar centralizado na etapa final? Sem dúvida, a gente já esperava. Na verdade, o passo fundo, tanto na fase ofensiva quanto na fase defensiva, ele se comportou exatamente como a gente esperava e como a gente mostrou para os atletas na semana. Um jogo muito forte, uma marcação forte, uma transição rápida, muito intensa, principalmente na fase ofensiva, transição ofensiva, deixando quase sempre quatro jogadores lá na frente, com dois volantes marcando forte, com a primeira linha marcando forte, com o ferrugem lateral direito passando a todo momento. Então, a gente já esperava esse grau de dificuldades. E lógico que a gente conseguiu finalizar, teve bola no pau, tivemos situações de gol, mas não fomos tão efetivos. No segundo tempo, logicamente, a gente já sabia que alguma coisa eles iam ter que fazer, porque precisavam do resultado. E com a entrada do canhoto número 14, ele deu uma dinâmica diferente no meio de campo, nos impôs uma dificuldade maior de encaixe de marcação. O João Anderson começou a fazer aquele pêndulo de quase um falso 9, caindo meia esquerda para o lado esquerdo. É um jogador técnico de muita qualidade, e nós tivemos muitas dificuldades para conter essas investidas, mas aí também prevaleceu a nossa qualidade, o nosso conjunto, e aí nós criamos oportunidades e conseguimos ser efetivos no segundo tempo. Última pergunta do Rodrigo Dávila, da Rádio Comunitária. Daniel, sei que você costuma falar sempre no coletivo, mas gostaria que você falasse um pouco sobre o Lessa e sua importância para a equipe. O Rodrigo afirma que é um jogador que falha pouco, e hoje foi fundamental no ataque, sendo um dos mais regulares jogadores no elenco. Perfeito. Eu costumo pregar o seguinte, quando o coletivo é forte, o individual aparece. E é exatamente isso que está acontecendo. E o bom e o gostoso é que não é só um, não é todo jogo mesmo. A gente foi o jogo passado, o Senna, com a atuação brilhante, nós já tivemos o Joãozinho, nós já tivemos o Eliomar, nós já tivemos o Igor, nós tivemos o Tales, nós tivemos o Zagueiro, nós tivemos o Goleiro. Então, isso mostra o quanto todos são importantes. Mas o Lessa, no início, houve uma grande desconfiança em relação ao seu potencial, e ele foi crescendo, quietinho, trabalhando. Hoje é essencial para nós. E ele, se não me engano, é o quinto jogo dele que ele só sobe de atuação. E hoje foi coroado com um gol, um belíssimo gol. Foi um dos grandes destaques do jogo, sem dúvida. Valeu, obrigado, Daniel. Próximo jogo, então, União Frederiquense e Cachoeirinha fora de casa no fim de semana. Abraço.